Nós acabamos de chegar em Rufdorf, nossa primeira parada, como sempre, em um restaurante. Já estamos dentro da onde? Da Primark. Nós viemos comprar aqui na Primark esses bórezinhos. Eu queria demais esse macacãozinho aqui. Nós acabamos de chegar em Rufdorf, agora a gente não sai dessa cidade. Hoje nós vamos pesquisar as lojas, pesquisar tudo para a gente começar a montar o enxaval da nossa beira. Nossa primeira parada, como sempre, em um restaurante, nós viemos almoçar. Estamos esperando o nosso lanche, já pedimos um suco e estamos esperando o nosso almoço, que será, eu espero, muito bom. Oi, gente. Agora nós estamos caminhando em direção às lojas que nós precisamos ir. Nós temos uma lista com todas as lojas, Primark, Pré-Natal, Rema... E aí vocês vão acompanhando o nosso dia por aqui. Já estamos dentro da onde? Da Primark? Gente, vocês vão cansar de ver a Primark aqui nos vlogs, porque a gente sempre acaba vindo aqui. Então nós temos uma listinha do que nós precisamos aqui da Primark. Que nós não vamos ficar perdendo tempo aqui. De acordo com a nossa lista, nós viemos comprar aqui na Primark esses bórezinhos. Eu acho que em português vocês falam bórez, eu não sei como que fala. Mas esse aqui, ele é 100% algodão, pra newborn, 5 euros por 3 bórez. Então eu acho que o preço tá bom, então vamos levar esse pietezinho. Saímos das áreas, não podemos filmar nada lá, não deixaram. Agora nós estamos aqui na Rema, essa loja Rema é uma loja enorme. E aqui em Roofdorf a loja é bem grande, então eu tô muito feliz fazendo a festa. Achei várias coisas que eu preciso aqui. E nós estamos aqui na sessão de babies, claro, porque hoje o foco é montar o enxaval da bebê. Aqui eu tenho uma lista bem grande. Você encontrou um bebê? Sim, eu acho que nós precisamos de duas dessas, 12 vezes. Essas aqui são as toalhinhas que a gente vai usar muito pra colocar no ombro, pra limpar o bebê o tempo todo. Então a gente encontra o pacote com 6 ou 9 euros. Então eu vou comprar dois pacotes. Todo mundo fala que você tem que ter muito disso, então eu já quero estar preparada. Esse aqui é o Monte Duque, 6. Nós precisamos de um pacote com esse aqui. Esse aqui é muito bom, mas... E aí Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Aqui na Holanda a gente tem uma enfermeira que fica com a gente depois do parto, depois que o bebê nasce por 8 dias. E ela exige que você tenha essa garrafa, duas dessas. Então, aqui você precisa ter duas garrafas dessas pra colocar água quente, pra esquentar, eu acho que é a cama do bebê. Outra coisa que tem aqui na Holanda, você precisa colocar o bebê pra dormir nesses sacos aqui. São sacos térmicos. E aí a gente tá escolhendo um também. Saímos da Rema e estamos em frente à loja pré-natal. Fechou às 5 horas, eu não acredito nisso. Geralmente as lojas fecham às 6 no sábado e agora essa aqui fechou às 5. E aqui tem as cobertinhas, mantas, tudo que eu precisava que não tinha lá na Rema. Chegamos em casa, passamos o dia todo comprando, comprando coisas pra nossa bebê. Eu tô muito feliz, porque eu confesso que eu tava muito ansiosa pra começar a fazer o enxoval da bebê. Mas agora nós realmente estamos começando. Hoje eu completei 25 semanas de gestação. Nossa bebê tá crescendo muito, super saudável, tá se movimentando bastante aqui dentro. E agora eu vou mostrar pra vocês o que nós compramos. Quero deixar a dica dessa loja Rema, porque essa loja é simplesmente maravilhosa. Todo mundo que mora na Holanda é apaixonado nessa loja, porque você encontra de tudo lá. Forminhas de brigadeiro brasileiras que estão vindo pra Holanda e não ficam sem brigadeiro. Vocês encontram as forminhas de brigadeiro nessa loja. Eu não consegui filmar tudo que eu queria, porque infelizmente aqui nas lojas eles não estão permitindo mais. Tem segurança pra todo lado. Mas então fica a dica dessa loja. Pra enxoval de bebê, se vocês estiverem grávidas, não souberem aonde ir. Essa loja é maravilhosa. Eu encontrei muita coisa lá, com preço muito bom. Pra começar, deixa eu mostrar pra vocês uma coisa muito fofa que eu queria demais comprar. Olha isso, que coisa mais fofa. Bem quentinho. De pezinho. De capuz. 100% algodão por dentro. Esse macacãozinho custou 20 euros. Comprei duas toalhas brancas com capuz também. Lá tinha umas estampas que eu não gostei, então eu achei melhor branca. Comprei meias. Cada pacotinho desse vem três pares de meias. 100% algodão também. De zero a seis meses. Compramos dois pacotes de seis unidades, cada pacote, de flanelas. Na verdade, eu não sei como que fala. Mas é assim, ó. Branco. Todos os vídeos que eu assisti falam, você tem que ter muito pra colocar no ombro, quando vai colocar a bebê, enfim. Então já comprei 12 unidades. Pelo menos pra começar, pra ver se realmente eu preciso mais. Depois a gente compra mais. Comprei esse pacote de paninhos de boca. Vem seis unidades aqui dentro desse pacote. Eu acho que pra começar também tá bom. São assim, pequenininhos. E por último, na Rema, comprei esse conjuntinho de pijaminha, que eu achei super fofo. Meu Deus do céu. O material é tão gostoso. E ele custou 11 euros. Então o total de tudo que eu comprei na Rema hoje ficou 95 euros. E agora, na Primark, eu comprei esse pacote de bórezinhos de manga longa pra recém-nascido. E custou 5 euros, com três. De manguinha longa. Comprei esse kitzinho que vem os gorrinhos e as luvinhas. Vem duas luvinhas e dois gorros. Comprei esse pacote pra bebês de até um mês de idade. E é de pijaminhas. Aí vem três estampas diferentes com o pezinho. Então eu gostei demais. 100% algodão. Custou 11 euros esses três pijamas. Esse pacote de bórezinho de manga curta. Como ela vai nascer no inverno, eu ainda não sei se vai ser muito útil esse daqui. Sete peças aqui dentro por 11 euros. E por último, na Primark, comprei esse pacotinho com três pares de luvinhas. E tudo isso na Primark deu um valor de 64 euros. E pra finalizar as comprinhas desse vídeo, gente, eu tô muito apaixonada numa roupinha que eu comprei na Zara. Eu simplesmente amei as coisas pra bebês lá na Zara. Só que é muito caro. Eu comprei porque eu realmente gostei. E eu não podia sair de lá sem essa roupinha. E eu saí um pouco do rosa, né? Porque ela já tem roupinha rosa. Que vocês já viram que eu comprei da outra vez só roupinha rosa. Então eu comprei esse conjuntinho. Olha isso, que fofura, gente. Pezinho. A coisa mais fofa do mundo. A calça custou R$9,95. E a blusinha é muito fofa. Toda de linha. As costas. E essa blusinha custou R$14,95. Então as comprinhas de hoje foram essas. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Aguardem que vai vir diário de gravidez do segundo trimestre. Eu vou responder todas as dúvidas de vocês. Então se vocês ainda têm dúvidas sobre maternidade e gravidez aqui na Holanda, deixem aqui nos comentários que eu vou ter o maior prazer de responder vocês. E não se esqueçam de me seguir nas redes sociais. Porque eu tô lá no Instagram respondendo sempre vocês. Então esse foi o nosso dia. Nós passamos o dia todo pesquisando essas lojas, fazendo o enxaval da nossa bebê. Eu espero muito que vocês gostem desses vídeos. Porque agora é uma nova fase na nossa vida que a gente quer compartilhar com vocês. E logo, logo, daqui três meses a bebê já tá aqui pra deixar os vlogs ainda mais felizes. Um beijo. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho